Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mas uma cena de selvageria e desumanidade nós vemos protagonizada por pessoas que dizem ser do bem, defender a causa animal e etc. Uma criança é mantida em cativeiro, pasme, em cativeiro dentro de um barril pelos familiares. E a polícia chegou no local, viu como a criança estava tão maltratada, desnutrida, coisa que chocou até mesmo a polícia. A família em questão, que participa de um movimento para alimentar animais, cuidar de animais de rua, nem sequer cuida do próprio filho direito. Isso é um absurdo tremendo, algo ocorrer em pleno 2021 desta forma. E aliás, o menino vem sendo tratado desta forma há tempos, há muito tempo. As fotos aqui, obviamente eu não vou divulgar, algo muito pesado, muito chocante. O menino está totalmente, totalmente magrelo, desnutrido e mal cuidado. Como esses pais de hoje em dia, essas mães familiares tratam seus filhos assim? Crianças que deveriam ter o direito de brincar, de estudar, estão sendo tratadas como porcos, piores que animais. Esta é a verdadeira face de muitos desses lacradores, que falam e nas redes ostentam uma vida, digamos que de defesa aos pobres, aos animais, etc. Mas em sua vida particular, não tratam bem nem os próprios filhos ou familiares. Isso é algo horrível e pedimos com certeza justiça no caso. Nenhuma criança merece passar por tamanha brutalidade. O que fizeram com esse menino foi uma brutalidade tremenda. É tirar ele de toda uma infância bonita e bela deveria ter. Brincar, ir para a catequese, jogar bola, estudar, etc. E aqui eu deixo um trecho de Mateus 18, versículo 10. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Esse é um recado que Nosso Senhor deixa a essas pessoas que nos prezam as crianças, nos maltratam, tratam com desdém, etc. Damos graças a Deus que há muitas pessoas ainda de bem. Muitas pessoas que quando veem uma coisa dessa, não ficam caladas e denunciam a polícia. Induzo a você, ouvinte do canal, caso veja atos como este, denunciar também. Estas pessoas merecem prisão, merecem ser presas. Pessoas que agridem crianças, pessoas que tratam crianças dessa forma, merecem ser denunciadas sim. Tirar a infância, a inocência de uma criança é um pecado tremendo. Estes pais terão que prestar contas à justiça, à justiça terrena e também à justiça divina. Tem que se arrepender do que fizeram. Tem que dar a essa criança realmente uma infância boa. Tratá-la como gente, colocar no barril e maltratar ela, não dar comida. Olha que absurdo. Ainda dizem defender animais e essas coisas. Não tem vergonha na cara. Rezemos pela conversão desses sujeitos e também pela vida dessa criança que é a maior vítima de toda essa violência. Infelizmente no Brasil vemos todos os dias notícias como essas. Até quando aguentar isso? Até quando ver a vida tratada com desdém? Que Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. 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 Amém.